Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está em Nova Iorque, onde irá participar amanhã da Assembleia Geral da ONU. A presidenta não tem compromissos oficiais hoje. Ela aproveita para finalizar o discurso que fará durante a abertura do debate geral. O encontro terá participação de 193 chefes de Estado e de governo. De Nova Iorque, a repórter Carolina Monteiro tem novas informações. Enquanto a presidenta Dilma Rousseff prepara o discurso que fará líderes mundiais nesta terça-feira na Assembleia das Nações Unidas, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, participa de encontros bilaterais. Aqui em Nova Iorque, ele se reúne com o presidente da Assembleia da ONU, Vuk Yeremic, além de chanceleres de outros países e organismos internacionais. Ele também tem uma reunião ministerial com o G4, que reúne Brasil, Alemanha, Índia e Japão. De Nova Iorque, Carolina Monteiro. E o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, também tem um encontro ministerial do BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Tovar Nunes, conversou com jornalistas sobre os encontros do ministro com o representante dos Emirados Árabes, União Africana e da Cruz Vermelha. Ele esteve com o chanceler dos Emirados Árabes Unidos e com o chanceler da Alemanha de manhã e com a senhora Zuma, que foi eleita como uma espécie de executiva da União Africana. Vai iniciar o seu mandato a partir do dia 15 de outubro. É uma ex-grande representante da África do Sul. Inclusive que esteve junto com o então ministro Alçomorim, na raiz da criação do grupo Brasil África do Sul e Índia, o IBAS. Com a Cruz Vermelha, para cuidar da assistência humanitária, que é um item premente, os conflitos vocês conhecem bem, a dificuldade de continuar a discussão, mas há uma necessidade premente que é a assistência humanitária aos inúmeros refugiados que existem no norte da África. O discurso da presidenta Dilma Rousseff na abertura da Assembleia Geral da ONU está marcado para as 9 horas da manhã em Nova Iorque, 10 horas no horário de Brasília. E você poderá acompanhar o discurso ao vivo aqui pela TV NBR. A presidenta retorna ao Brasil na próxima quarta-feira. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto